Eu só queria que você ficasse, que nosso encontro nunca acabasse, eu só queria que esse silêncio não gritasse e que você não se calasse, que parasse de doer, eu só queria não ser tão humana. Eu só queria que você não olhasse para o lado, conta a história de uma mulher tomada por um ciúme incontrolável e ela no leito de morte, leito esse que ela mesmo executa, ela decide confessar todas as loucuras que ela já cometeu por excesso de amor e por ciúmes. Você imudeceu quando recebeu a notícia que o cão tinha sido atropelado, bem feito. O Jack já se viu por nome de gente no animal. Juvenal não resistiu aos ferimentos. Eu quase morri de ciúmes do seu sofrimento. Será que se eu morresse, você também choraria desse jeito por mim? De qualquer modo, fim! Foi uma experiência ter a resposta do público na leitura. Uma experiência maravilhosa. Eu espero que o espetáculo tenha vida longa, que a gente, essa seja apenas assim, seja apenas o começo de uma longa jornada que a gente tem pela frente aí com essa peça. O texto é maravilhoso, muito feliz com o resultado, e é isso que eu vou sentir, iluminando a nossa face do outro lado do espelho, pelos olhos o meu reflexo, meu riso teu, as noites enlaradas, embriagadas pelo presente, o único tempo verbal que cabia em nossas mãos. O pôr do sol no mirante, as tardes escaldantes, flertando o céu sobre Pedalinha e uma lagoa, a Petra da Gávea testemunhando a nossa emoção. O texto é maravilhoso, é uma experiência que eu tenho certeza que alguém um dia já passou, já pensou, já tentou enlouquecer, e é muito gratificante a gente conseguir assistir um espetáculo tão bonito, de uma forma tão graciosa, de uma forma tão bem elaborada. Então, eu tô saindo aqui levemente mexido, né? Que bom que existe o teatro pra colocar essas coisas pra fora, porque um ciúme desse, meu irmão, uma obsessão dessa. Só no teatro mesmo pra dar vazão. Eu acredito que todo mundo tem um pouco de tudo isso, mas só a arte, né? Permite que isso seja colocado pra fora de uma forma tão bonita, e que a gente se reflita, e que a gente se observe. É, falar de um tema que, como o ciúme, que é bem difícil você admitir, você sempre acha que o outro é ciumento, você sempre vê isso no outro, mas é difícil você ver em você, você admitir isso. E o texto, ele traz o ciúme pra perto de você, ele faz com que você reconheça dentro de você esse sentimento, e remexa ele pra colocar pra fora. Então, eu achei incrível, e vida longa, boas energias pro espetáculo.